Bom gente, é claro que eu não penteei o cabelo pra vir aqui gravar o vídeo, mas esse é o de menos, né? Gente, eu já tinha gravado falando sobre Wormoskin, só que eu precisei deletar o vídeo, porque na edição eu fui colocar o áudio e ficou a música rodando em cima da minha voz, né? Então agora eu tô voltando pra falar dele e ó gente, tem uma coisa que eu vou dizer no final do vídeo sobre ele, e é que é uma revelação bombástica daquelas do João Klepper, sabe? Então vocês fiquem aí, que vocês vão gostar. E gente, minha luz apagou, mas não tem problema, a gente continua gravando, porque é o que tem pra hoje. Gente, mas então, o que eu queria falar do Wormoskin, pra quem não conhece, né? Esse daqui é o de 30 gramas, e não é tão barato, mas também não é tão caro. Então, antes de comprar, é bom sempre a gente ver alguma coisinha no YouTube pra, né? Não jogar dinheiro fora. Só que gente, ele, dentre todos os que eu usei, porque eu uso ácidos a base de hidroquinona, porque eu tinha uma mancha aqui no nariz, né? Que ainda tá aqui, porque ela voltou por causa da minha exposição solar. Mas que, ele foi o que deu conta, eu cheguei a passar manipulado de hidroquinona puro, que não resolveu, tá? Aí, eu fui na dermatologista, ela me recomendou esse daqui. É claro que com o uso de um fio, é, você não pode usar ácidos pra clarear, é, você usa à noite, né, ácido pra clarear. E, não lavar de manhã, e muito menos não usar fio solar. Então, você passa à noite o ácido, tira de manhã, e passa o fio solar sobre a pele. E o fio solar que eu tô usando é esse aqui. Eu não vou falar dele hoje, tá? Vou falar dele no próximo vídeo, que eu já falei anteriormente, mas eu vou falar novamente. É, e... Eu tinha uma mancha aqui, tenho ainda, que ela voltou, de sol. Só que, geralmente, as mulheres usam pé melasma, né? Então, eu vou até passar, né? Ele é mais claro que isso, tá, gente? Ele não é dessa cor. O cheiro dele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aquele que, tipo assim, mata qualquer caboclo. Mas, é o que tem pra hoje, eu também não tô passando perfume, eu tô passando creme. Eu tô passando no nariz inteiro, gente, porque eu tenho marcas no nariz inteiro, tá? Então, eu quero uniformizar. Só que o seguinte, pra quem tiver querendo tirar mancha específica, passa em cima da mancha em coisa de meio milímetro. Gente, minha mãe tá gritando lá, não sei se ela tá dando um infarte ou se é loucura mesmo, mas ela tá gritando. Se você estiver ouvindo no fundo, tá? Eu acho que é loucura, mas enfim. Então, vocês vão passar só em cima da mancha, quando vocês querem tirar mancha específica, em cima da mancha, tá? E um pouquinho depois, tá? Aí, se vocês querem uniformizar o tom do rosto por completo, vocês podem passar no rosto completo. Só que, gente, aqui tem gente que passa, mas, né, burro, aqui ele vai dar uma tremenda numa alergia. Eu não recomendo, até porque creme diário de olhos é creme diário de olhos. Então, não passa ele aqui, porque vai dar uma bela de uma alergia e vai queimar muito feio a pele, tá? Aqui não. Então, no restante, sem problema nenhum. É, gente, só que o seguinte, ele, pé a mim, pelo menos, ele foi um creme muito forte, que eu usei todo dia. Olha, acabou com a minha pele, sabe? Queimou demais. Tanto que, com uma semana, tinha feito um peeling. Porque é isso que ele faz, ele faz um peeling no rosto. Ele tinha feito um peeling, só que já tava até incomodando, de tão seca que a minha pele tava, sabe? Tava muito queimada. Aí, eu tive o retorno na dermatologista, e ela me falou pra mim alternar dia sim, dia não. Alternei, ainda continuou minha pele queimando. Uma vez por semana. Aí, ela falou, uma vez por semana. Tá? Eu fiz, só que aí também já não dá o resultado que a gente quer, né? Que é aquela descamação rápida do rosto. Porque, se a gente pudesse pôr o produto ali, pra sair na mesma hora, a gente faria, né? E não pode, então, gente. É o seguinte. As minhas recomendações de uso. Se você quiser um resultado bem rápido, porque o resultado dela começa a aparecer em três dias, tá? Só que o seguinte, a sua pele vai ficar totalmente vermelha de queimado. Praticamente um queimado. Por isso que você tem que usar fio de solar. Porque o sol vai terminar. O sol vai, na verdade, ele vai queimar mais ainda e onde vai manchar. Então, não. Você tem que usar ela e ela vai ressecar a sua pele pra descascar. Tá? Então, se você não se sentir incomodado, use todos os dias. Se não, use dia sim, dia não. Então, se também começar a dar uma irritação muito ruim na sua pele, usa uma vez de três em três dias. Passou hoje, daí passa de três em três dias. Porque de uma semana, não vai dar um bom resultado, sabe? Não vai descascar a pele necessária pra tirar mancha. muito menos de quinze dias. Então, se você passar todo dia, uma semana você já vê resultado. Dia sim, dia não. Uma semana você também vê resultados, porém menores, né? Agora, se tá irritando muito a sua pele, de três em três dias. Passa hoje, daí três dias. Né? Não. Passa hoje. Hoje! Daí três dias. E eu me perdi, mas é. Você vai passar de três em três dias. Passa hoje. Daí, amanhã não. Depois amanhã não. Depois sim. Depois não. Depois não. Depois sim. E assim vai indo. Você intercala, né? Passa um dia, não passa dois. Passa um dia, não passa dois. Expliquei melhor. E... Né? O doido. Onze horas da noite, gravando vídeo, achando que vai falar alguma coisa que presta. Né? Mas é isso, galera. E agora, o segredo do João Kleber. Tá vencido. Tá, gente? Tá fazendo o mesmo efeito. O mesmo efeito, tá, gente? É por isso que eu falei que ele tá mais escuro, porque ele tá vencido. Só que as datas de validade dos produtos, elas são necessárias por causa de regulamentações de Anvisa e de N órgãos. Né? É claro que o produto tem vencimento, sim. Só que não é a data exata que tá aqui. É sempre posterior. E chega a ser de meses até anos, digamos assim, porque tem produtos que não estragam. Né? E agora a composição dele, né? hidroquinona, ele é hidroquinona 4%, tretinoína 0,05, fluocinolona, acetonida 0,01%, que é a junção desses três produtos que vai dar o resultado na sua pele, porque igual eu já falei, eu usei hidroquinona pura e não resolveu. O único que me ajudou mesmo e tá vazando produto aqui, então vamos perguiçar, porque é caro. custa 80 reais esse daqui, tá? De 30 gramas, mas tem menores e eu tô passando no rosto todo porque o rosto todo precisa, tá, gente? E quando você for passar, você não esfrega, você só passa, tá? Só passa, não esfrega, porque queima, tá? E arde. Mas ele é muito bom, viu, gente? Eu recomendo, vale a pena, né? Pelo preço que você tá pagando, vale a pena. Tá bom, gente? E espero que os segredos de John Kleber tenha sido muito bom pra vocês, porque nem tudo que tá vendo sido é lixo, né? E o armosquinho, ele vale a pena. Pra mim, ele valeu, então pra você, ele também vai valer, tá? Só toma cuidado com esse todo dia que ele pode irritar e não passe aqui. Aqui você pode até passar, mas aqui não. Beleza, galera? Deixa o like pro tio Paulo, se inscreve aí, ativa o balango-dango do sininho, né? Que tio Paulo vai ficar feliz. E qualquer dúvida sobre ele, né? Até porque eu mesmo embaralhei pra falar, mas é em algumas coisas aí, mas eu não te expliquei e qualquer dúvida deixei. Tá, galera? Fiquem todos com Deus. Obrigado por assistir. Compartilhe pra me ajudar e ajudar os outros também. Tá? E é isso aí, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura